Rapaziada, vamos dando início a mais uma pescaria aqui, hoje novamente Boca da Barra Rio Itapocu Pescaria de ultralight galera, pescaria excelente aí, bastante peixe pra vocês E pessoal, quero começar esse vídeo aí falando de um acessório indispensável pra quem gosta desse estilo de pescaria Pescaria de ultralight Estamos lançando agora essa nova bolsa aqui ó, porta iscas, olha só É uma pequena grande bolsa, olha o tamanho dessa bolsinha aí Pessoal, essa bolsa foi desenvolvida por nós tá? Todas as medidas, tamanhos pra comportar X quantidade de estojos internos e tal Tudo desenvolvido por nós Ficou uma bolsa muito bacana tá? Muito bacana mesmo Pra começar, ela tem essa alça transversal Aqui em cima pessoal ó, deixei um estojo, um estojinho pequeno galera Lembrando que são pra micro iscas, porém iscas até 8cm servem legal tá? Aqui em cima eu deixei um estojo, que seria esse estojo aqui ó Que é pra você ir colocando as suas iscas usadas Então esse estojo você inicia a pescaria com ele vazio, tá? Ele fica um estojo de fácil acesso Durante a pescaria você tá lá batendo isca Precisou trocar de isca, você sempre pega esse estojinho que tá em mais fácil acesso aqui ó Tá? E as iscas usadas, principalmente quem pesca em água salgada, que é o nosso caso Você acaba não misturando as iscas usadas com as iscas que estão limpas já nos outros estojos principais Então tá aí ó, estojinho pequenininho que serve muita coisa Pra ter uma noção aqui ó, tenho 5 camarão artificial, tenho 2 bicudinhas aqui, cores diferentes E é isso aí Pessoal, interno nessa bolsa, olha só quantos estojos que servem Vou abrir aqui ó, zíper bem reforçado Tá aí Olha quantos estojos servem, quantas iscas Vou começar a tirar aqui e mostrar pra vocês Tô aqui no primeiro estojo, só micro iscas Tem a pituzinha, camarão doido, bicudinha, Ina 50, ó A isquinha da Lizard Fishing Tá aí, rapalinha Olha quantas iscas que servem cada estojo desse Essa bolsa pessoal Agora no lançamento a gente vai tá vendendo ela com 5 estojos desse tamanho E mais um estojo superior que é esse modelo aqui, tá? Então 5 estojos desse, mais um menor que é esse que fica superior aqui Porém nessa bolsa você tem a capacidade de 7 estojos desse tamanho Ó, tirando aqui o primeiro estojo Vou botar aqui no lado E vamos tirando o restante aqui Olha só pessoal, vou tirar todos os estojos internos Olha quantas iscas que servem Esse estojo aqui ó, só um kit de micro camarão Olha quanto micro camarão que servem Tá aí, kit cheiaço Ó, outro estojo, só micro shed, tá? Pra quem gosta de pés ultra light, só micro iscas, muito top Aqui rapaziada, mais dois estojos Só com micro jump jig Olha quanto micro jump jig que serve nesse estojo Deve ter frouxo aí, 40, 50 micro jump jig em cada estojo, tá? E ainda tem muito espaço vago Então tá aí, aqui deram 5 caixinhas pessoal Ó, embaixo ela serve mais dois estojos deitados aqui no fundo Então pra reserva, um sobre o outro Olha aqui ó, nesses dois estojos eu carrego iscas maiores Tá aí ó, Bomber, Savage Tá aí isquinha da Iara Ó a variedade de plugs aí que eu trago Pra gente tentar também um peixinho maior Tá aí Então serve 7 estojos desse tamanho pessoal Comporta 7 estojos A bolsa ficou muito top Prática, leve, boa de usar aqui Confortável galera E serve muita isca Pra quem gosta de uma pescaria de ultra light Essa é a bolsinha certa pra você tá usando Então tá aí Mostrei os compartimentos internos galera Todos os estojos que servem Na frente aqui ó, desenvolvemos um bolso Com uma medida exata Pra esse porta snap aqui ó Olha quanto snap, quanto acessório que serve dentro desse porta snap Albatross ficha Esse aqui ó, HZ009, tá? Então tá aí Fica exato pessoal Exato aqui ó, fica muito top Encaixa perfeito Não entra apertado Fácil pra sacar Fizemos aqui ó, um bolsinho lateral Que eu coloco aqui um alicatezinho de contenção, tá? Fica bem prático, bem na mão Na outra lateral Um porta alicate de bico Tá aqui ó Porta alicate de bico Também fica no capricho galera Tá aí Alicatezinho de bico Também temos disponível em nossa loja pra vender Esse alicatezinho pequenininho aqui Fica muito show E na parte traseira dessa bolsa pessoal Também fizemos outro bolso Que nem o frontal Porém aqui eu carrego Um flow carbon Um carretel de flow carbon E o meu maçarico Pra tá fazendo os nós, tá? Então é isso aí rapaziada Bolsa compacta A nossa ideia É separar o pessoal aí Que nem eu costumo fazer vários estilos de pescaria Nessa bolsa aqui Eu consigo separar todo o meu equipamento de pescaria Ultralight Micro iscas Micro gig, tá? Não precisa misturar com as iscas grandes Pra outros estilos de pescaria Fica compacta aí ó Você vai Ah, vou fazer uma pescaria de barranca em tal lugar Só passa Pega a bolsinha Olha só a praticidade Que top que fica essa bolsa Tá? E bem confortável galera Você consegue ó Ir batendo isca numa boa A bolsa não atrapalha Bota ela pra trás aqui ó E é isso aí Pessoal Vamos dar início então A nossa pescaria Pescaria de ultralight Aqui na Barra do Rio Itapugú Lembrando que hoje Atravessamos aqui Com o Guia de Pesca Michel Pra quem quiser fazer essa travessia Contato dele na descrição do vídeo Beleza rapaziada Tô aqui na companhia Do parceiro Felipe Que tá segurando a câmera aí Adriano Vignotto Também do canal de pesca Adriano tá lá pescando lá também Já acertou uns peixinhos Michel Guia de Pesca Tá logo ali atrás E é isso aí rapaziada Vamos dar início a nossa brincadeira aí Vamos lá Então turma Comecei utilizando aqui ó Isquinha Bicudinha Equipamentozinho ultralight Tá aí Bateu dois peixes aqui Em dois arremessos em seguido Vamos ver se a gente consegue Encaixar o primeiro aí já O primeiro parecia até ser bom Bateu carregando o link O aumento não tá tão solto Tá meio pesadinho Até o freio Bate lá naquela pedra de lá Lá naquela ponta de lá Não Não Um pouco mais aberto Que a turma vai encostar com a maré Aí Bateu Na tua frente Aí galera Pé vão Olha só Olha só Que pé vão ajeitado Olha aí galera Olha lá Olha aí galera Olha só Que pé vai bonito Eita Dá o baile Tá aí Isquinha Bicudinha Essa é a isca Turma Equipamentozinho ultralight E tá aí Olha só Que pé vai bonito Provavelmente o outro Que bateu Era bem maior Porque bateu Carregando linha Mas tá aí Isso aí já é um bom peixe Vamos trazer ele aqui Vamos trazer ele aqui Vamos pegar o bicho Aí galera Bicudinha Tá aí o pevão Tá aí garotada Primeiro roubalo Da nossa pescaria Aí ó Belo Dumperva já Pescaria começando bem aí Equipamentozinho ultralight Mostrando mais uma vez aí Que também tira Bons peixes E perdi o peixe maior Ali na primeira batida Isso aí Vamos dar uma vida Pra esse cara aqui Tem que soltar ali ó Olha cara Vai crescer Foi que foi Aí rapaziada Vamos pro nosso Primeiro arremesso aqui ó Vamos trabalhar a isca Bicudinha Vou mostrar agora Um trabalho que funciona Muito aqui próximo das pedras Que é fazer a isca Afundar o máximo possível Então eu Faço o arremesso De preferência Paralela às pedras Tá Dou aqui cerca de Duas, três maniveladas Pra isca ganhar profundidade E venho fazendo um trabalho Mas é um trabalho Que eu não deixo a isca erguer muito Eu faço ela afundar cada vez mais Eu dou uma alongada No final do trabalho Aqui na isca Pra fazer ela dar uma afundada boa Fica a barbela Opa Aí galera Eu venho fazendo esse trabalhinho Bem lentinho De ponta de vara aqui ó Um toque mais fraco E mais alongando Pra ela afundar cada vez mais Mas fica batendo não Descapou Bem coladinho da pedra Tá aí A pevinha já apareceu A linha aqui ó No muleto Sempre deixar o muleto solto Na hora de tirar o peixe Aí por maior facilidade Alicate já na mão Prático demais Tá aí Então Tá aí Alicate colocado no lugar Ó Rouba linho Vai pra vida Vai crescer Bora E aí rapaziada Se eu quiser tá trocando de isca Ó Estojinho Fica em fácil acesso Então estojinho próprio Só pra deixar as iscas já usada Tá aí Bolsinha muito bacana rapaziada Então é isso aí Vamos continuar nossa brincadeira aí Vamos lá Já veio mais um galera Mais um pevinha Não é tão pequeno Cadê ó Aí mais um peixinho Mais um peixinho Segundo roubalinho da nossa pescaria Aí show de bola Esquinha bicudinha fazendo a festa E Vambora rapaz Vai crescer E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera, sentar aqui pra tirar esse peixe Vai escapar galera, tá só no anzolzinho Tá só no anzolzinho, anzolzinho inline que eu coloquei Bem no canipetinho Eita Aí pesada, olha só que legal Troquei a garateia por anzol inline da Albatross Aí o bicudinho azul coloquei agora Olha o tamanho do anzolzinho Isso aí ó, mais um pevinha Vai embora Foi pra vida Isso aí rapaziada, olha a substituição da garateia Já fiz go bem Anzolzinho inline bem pequenininho, olha o tamanho Show de bola Perdi pesada, veio um roubalinho aqui embaixo Vamos ver se ele volta bem aqui na pedra Deixa eu descer nessa pedra aqui ó Tentar trabalhar bem aqui ó Tentar trabalhar bem aqui ó Mais um roubalinho Mais um roubalinho Pensa num guri agoniado, já quer vir pra cá já Camarão artificial? Camarão 10 centímetros Beleza Aí ó, aí ó, aí ó, lá no teu pé lá ó Aí galera ó Maior ó Aí turma ó Mais um roubalinho Outra light Bicudinha fazendo a festa galera Bicudinha fazendo a festa Tá aí Aí turma, sempre segurar o peixe de cabeça pra baixo Ele fica bem paradinho aí ó O peixe não se bate ó Quando virar ele ele já começa a se bater Tá vendo? Aí Vai embora Vai crescer Ó pessoal Tá aqui Chega a se tremer ali ó Ó lá Nada dá certo Nem pra colocar o snap Não tá dando certo Rapaziada Vamos dar uma pequena pausa nesse vídeo Pra falar um pouco do equipamento Que eu tô utilizando aqui hoje Conjuntinho que eu venho usando aí Em várias pescarias Varinha Finesse 5 a 8 libras pessoal Molinete Okuma Seimar 10 Linha Tô utilizando uma multifilamento da YGK 14 libras Tá? Apesar de ser uma linha com uma libragem alta Ela é muito fina Muito fina mesmo Rapaziada Líder de Fluocarbon Tô utilizando aqui o 042mm Snap Mampitube Essa aqui ó A versão ultralight Que é o modelo 0 Zero dele Tá aí ó Snapzinho bem pequeno Isca Bicudinha galera Bicudinha hoje tá sendo estouro Isca que mais tá funcionando Já pescamos aí com várias cores E todas elas estão batendo peixe Ó Aqui ó Tem algumas opções Ó Aqui tem mais algumas opções De bicudinha Que eu costumo trazer Ó Essa corzinha aqui ó Botei dois anzolzinhos em line Também funciona demais Só com anzolzinho Ó Essa cor é a mesma Que eu tô utilizando ali Felipe tá usando uma branquinha agora Que eu emprestei pra ele E é isso aí rapaziada Uma disquinha que vocês não podem deixar faltar Na caixa de vocês Se você gosta de uma pescariazinha aí De ultralight Pescaria bacana assim Tem que ter essa isquinha Beleza? Utilizando aqui então A bolsinha Como já falei no começo do vídeo Pra vocês Excelente acessório Pra quem vem fazer uma pescaria de ultralight E é isso aí rapaziada Eita pegou aqui no pé Pegou só com o líder na vara A isca já chegando no barranco pessoal O bicho se agarrou na isca aqui Mais um triquezinho Show hein Já bem curtinho aqui Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Eita galera Olha aí Olha aí É a isca aí Vamos filmar a cara do cidadão Dizeram que é a isca É culpa da isca Olha aí Olha aí Só falar ó Olha lá ó Só falar ele fez um dublê É o primeiro peixinho do dia Isso aí parceiro Isso aí parceiro E aí E aí E aí galera Ele também tá com uma bicudinha Tá lá ó Show de bola Vou pegar um alicate pra não Gente Pra um bicho Daí Aê Olha lá o Fabiano Chegou agora Vai pra vida Olha Michel Olha o Fabiano Vai ó Cuida com essas pedras Vai embora Tá uma máquina Aí turma Já veio mais um Já veio mais um Não dá tempo Não dá tempo Ultralightzinho Rapaziada É isso aí Diversão Aí Agora foi Mais um pelinha Olha aí galera Olha como é que a linha dele Já tá atravessada Aqui na minha frente Ó Tamo quase Tamo quase Já veio outro Já veio outro Aí Mais um Essa bicudinha hoje tá matando a pau Essa corzinha aqui A água tá meia boca Não tá tão limpa Corzinha mais sólida Ó Branquinha Tá aí Show hein Rapaziada Vamos encerrando aí Mais uma pescaria Pescaria bacana demais Hein parceiro Vou mostrar pra vocês aqui Só o conjuntinho Que o Felipe Também tá utilizando Acabamos não falando Desse conjunto E um conjunto Com excelente custo-benefício Muito bacana também Ele vem utilizando aí Em todas as pescarias Varinha Santiago 10 libras Pessoal 6.3 pés Mulinete Sainte Plus Trulli 800 Então aí ó Mulinetezinho muito bacana E excelente custo-benefício Tá Recomendamos demais Linha Ele tá utilizando aqui Uma SFX Se eu não me engano Era 15 libras Essa linha Tá É a mais fina que eles têm Funciona muito bem também Risquinha bicudinha Essa corzinha aí eu tive Que emprestar pra ele Essa corzinha aí foi boa demais Uma das que mais bateu o peixe hoje E tá aí rapaziada Um excelente conjuntinho também pra vocês Então é isso aí meus amigos Pra quem gostou Dessa pescaria aí Não se inscreve De se inscrever em nosso canal Deixar aquele like esperto E nós vamos encerrando Essa brincadeira por aqui Beleza Lembrando Quem quiser Adquirir a nossa bolsinha aí Pra ultralight Só acessar o link Que tá na descrição do vídeo Valeu rapaziada Até as próximas pescarias Valeu Transcrição e Legendas por Quintal